Fala galerinha, beleza? Rafa na área e hoje fazendo uma unboxing de um microfone de lapela, beleza? É isso aí nós estamos trazendo então pra melhorar o canal, certo? Pra fazer uma melhoria bacana de áudio. Seguinte, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. É... Há mais ou menos um mês atrás eu peguei um microfone de lapela, tá? E eu tava usando ele pra fazer live streams e a gravação de vídeos. Mas seguinte galera, o que que aconteceu? É... Aconteceu o seguinte problema. Eu usando microfone e tudo mais, eu comprei um mais simples que esse aqui, tá? Eu comprei um pouquinho mais simples. É... E foi o seguinte. Ele começou a dar alguns problemas, certo? Mas que tipo de problema? Chiado. Eu falava e ele ficava um chadinho tipo assim ó... Bem no fundo. Então não ficou um áudio legal, tá? É... Aí o que que eu fiz? Eu fui na loja e troquei, né? Peguei um outro do mesmo modelo. Do mesmo modelo simples. Voltei. Testei de novo. Mesma coisa. Ainda fiz alguns vídeos, algumas lives, acho que duas lives, uns três vídeos com ele, que o áudio não me agradou muito. Comecei a pesquisar melhor e vi muitas pessoas falando que o microfone era ruim. Então eu fui na loja e decidi pegar esse carinha aqui. Como que aconteceu então, galera? Deixa eu falar pra vocês. É... Como muita gente sabe aí, eu fiz um vídeo falando sobre a parceria com a Vutune, né? A Network. Que agora eu faço parte da Vutune, né? Já tinha um certo tempinho, acho que uns dois meses mais ou menos, que eu sou parceiro dele, certo? E eu tive um ganho, galera, tá? Um ganho... Não vou falar pra vocês que é muito, não foi. Mas não tem problema, tá? Se foi pouco, se foi muito, enfim, isso não importa agora. Eu tô estudando, eu sou programador, desenvolvedor, eu tenho os meus freelancers. Freelancer, pra quem não sabe, é tipo um trabalho que você faz em casa, tá? Você não é na empresa, você não é controlado de uma empresa e tal, você faz trabalho em casa. Então eu desenvolvo sistemas, enfim, portais, blogs, websites. Eu tenho o meu ganho, tá? Eu tô mudando de emprego agora, daqui uns dias eu tô... Eu tô, provavelmente eu esteja entrando em uma empresa nova, beleza? Até num vídeo futuro eu vou comentar isso com vocês, mas enfim. Então pra mim não me interessa esse ganho no momento, porque eu faço o canal mesmo pra me divertir, me divertir junto com o pessoal. Enfim, é bem da hora, eu tô curtindo muito fazer os vídeos. E eu quero sempre poder melhorar. Então eu tive um ganho, que esse ganho ele não foi... Ele não foi grande, tá? Digo pra vocês que esse ganho, assim, ele não chegou... Pra quem acha, ai, talvez... Nossa, foi muito, bastante. Não, não chegou, galera. Não chegou nem perto dos 50 reais, se eu for falar bem a verdade pra vocês. Então, assim, o que eu fiz? Como eu tinha comprado outro microfone com o meu dinheiro, eu fui lá, devolvi ele e peguei esse aqui e paguei a diferença. Então, um pouquinhozinho desse meu ganho, que veio da Vultune, eu paguei a diferença desse cara aqui, tá? Então só quero deixar vocês cientes que o meu ganho que veio aí da Network, que foi bem pouquinho, eu investi, digamos que metade foi pra cá, pra pegar esse microfone de lapela, pra melhorar o áudio dos vídeos. E a outra metade, eu comprei um pacote com 12 cereais, né? Diferentes, ou seja, comprei 12 jogos pra mim poder tá fazendo aquele presente pra inscrito. Você que acompanha aí deve saber. Se você não acompanha, se é novo no canal e não sabe do que eu tô falando, entra nos vídeos aí e olha lá, galera. E olha lá os vídeos que tem presente pra inscrito, você vai entender melhor o que eu tô fazendo. Então eu comprei 12 jogos pra mim poder tá passando pros inscritos e aí foi esse o ganho que eu tive com a Vultune, tá? Comprei esses 12 jogos. Ai, mas comprou 12 jogos, Vaz. É, é caro comprar 12 jogos. Não, eu tenho alguns contatos e eu consigo comprar, por exemplo, como é um pacote de 12 cereais, eu compro em promoção. Então, por exemplo assim, galera, eu comprei tipo com 90% de desconto, juro pra vocês. Então foi algo assim muito barato. Então, graças a Deus deu certo e nisso foi esse o meu ganho com a Vultune. Então era isso que eu queria. Eu queria fazer um vídeo falando pra vocês sobre o ganho da Vultune. Falei, então, metade eu investi um pouco nesse microfone de lapela. Mas assim, eu digo que 80% do valor desse aqui saiu do meu bolso, mas enfim, não tem problema. Graças a Deus sobrou um pouquinho, deu pra gente tá fazendo. E o restante do dinheiro que sobrou da Vultune foi pra comprar os jogos, beleza? Tamo aqui então com 4 minutos e 50, quase 5 minutos de vídeo. Isso aqui não é nem tanto um unboxing, é um vlog, bem dizer, né? Porque muita gente vai falar, ô Vaz, mas você tá falando muito, cara. Como já teve gente que apareceu no canal e comentou isso num vídeo e falou, pô, o cara fala um monte antes de começar o vídeo. É, fera, fala um monte sim. Por quê? Porque eu gosto de conversar com meus inscritos, beleza? Então, eu queria, antes de abrir aqui e mostrar pra vocês como é que é e como é que não é, eu queria ter dado este anúncio. E graças a Deus, galera, ontem eu postei um vídeo falando que eu tava muito mal da gripe, sinto melhoras incríveis, muito altas. E se Deus quiser, espero que não volte tão cedo essa gripe que só estraga com a gente, né? Então, deixa eu... vamos ver se eu consigo abrir aqui. Eu tô gravando com uma mão e filmando com outra. Já consegui abrir. Então, olha só, galera. Deixa eu puxar aqui. Olha só o que vem aqui dentro, então. Deixa eu puxar aqui e puxar aqui. O que que ele vem aqui dentro? Ele vem o microfone, tá? Ele vem dois microfonezinhos juntos, beleza? Pra quem não sabe, o microfone de lapela é um dos melhores microfones que tem, tá? É microfone que, por exemplo, o jornalista usa e tudo mais. Enfim, galera, vocês vão ver nos... Galera, meu Deus do céu! Eu tô muito feliz, galera. Vocês não tem noção. Esse microfone vai melhorar imensamente a qualidade de áudio dos vídeos. E vocês vão ver nisso. Depois vocês comentam e falam. Pô, Vaz, é verdade. Você falou no vídeo que ia ficar melhor e ficou mesmo. Então, ele vem no microfone, vem aqui o equalizador e tudo mais que ele tem. Você pode gravar em mono, em estéreo. Aí ele vem a pilhazinha que você tem que usar. E é isso aí. Deixa eu... Vou tentar ir tirando aqui ele. Pra mostrar pra você. Saia, fera! Saia! Aí, então aqui nós deixamos tirar o equalizador. O plastiquinho veio junto. Não era pra vir. Isso não estava programado. Mas veio. Não tem problema. Tá aqui a pilhazinha. Parará! E a caixa... Pra lá. Tchau! Então nós estamos aqui. O que que ele é bom, galera? O que que é o caro desse negócio? Vamos supor, caro. Não é tanta grana, tá? No Mercado Livre, pelo que eu vi, você compra um microfone desse. Se você pesquisar bem, na base de 100 reais, tá? É esse o preço pelo Mercado Livre. Se você pesquisar na internet, ou no Cabo, em outros lugares, né? É mais ou menos essa média de preço. Então, eu acho que vale a pena aí, né? Fazer esse investimento pro canal. Mas o que que é o caro? O caro é esse aparelhinho aqui, ó galera. Esse carinha é o mais salgado desses 100 reais, tá? Porque é ele que faz a equalização, que pega qualidade e tudo mais. Então, é esse aqui. Yoga em 6 e M6. Esse é o modelo. E o microfone separado. O que que é o bom? Se algum dia, porventura, o microfone estragar, é só tirar ele, compra outro e põe aqui. Ele não é... Ele não é tipo soldado colado com super bonde do negócio. Entendeu? Então, aqui, ó. Ele tem acho que uns 2 metros de cabo. Nessa parte do microfone. E aqui, ele tem acho que uns 5 metros de cabo. Ou seja, é bastante pra caramba. Ele vem com pino P2 aqui, tá, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês, ó. Acho que é P2 que fala. Se não for, vocês me corrijam aí, por favor. Então, ele vem com esse pino aqui, mas acho que a gente não vai usar, porque eu vou gravar direto no PC. Então, esse aqui é o pinozinho normal pra pôr no PC. Então, coloque essa parte aqui no PC, né? Aqui, você tem que colocar uma pilha aqui dentro, olha só. Aqui. Deixa eu trazer mais pra cá, ver se vai focalizar pra vocês verem. Olha ali. Aqui, ele tem o botão de on e off, pra você ligar. E aqui, o modo de gravação que você vai querer. Se é estéreo ou mono. E aqui, ele tem esse negocinho que você pode... É um condensador de microfone. Elétrico. Jesus, como é que a gente abre aqui? Aí, ó. Então, tá aqui o equalizador... O eco... O... Equalizador, não. O condensador tá aqui. Mas não vai ser muito útil, né? Isso aqui é mais pra quem usa um aparelho de gravação. Eu vou gravar no PC mesmo. Aí, é desse lado aqui que você tira o tampinho, ó. Poc. Empurra ela aqui, ela sai. Aí, tá aqui a pilha. A gente já vai lá e... Aqui, põe a pina ali. Deixa eu tentar fechar isso aqui. Próxima aquisição que eu quero, galera, é comprar, sei lá, um tripézinho, um suporte pra pôr a câmera pra gravar. Né? Espero aí que a Vultune... Que a Vultune dê esse... Que a gente consiga mais algum lucrozinho, né? Não tem problema se for pequeno, mas já ajuda muito. Então, eu quero um tripé pro próximo vídeo, beleza? Porque ali, olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Ali tá a máquina onde eu faço a gravação. Olha só. Tá ali o G27zinho. Tá o Gmail aberto. Daqui a pouco eu vou responder comentário de inscritos, né? Tem bastante comentário, mas vamos responder tudo, se Deus quiser. A nossa famosa garrafinha de água ali. E olha só. E tá ali, ó. Onde eu colo o... Onde eu coloco a câmera, tá vendo? Tem um suporte colado no espelho do guarda-roupa atrás de mim. É ali que eu coloco a câmera, mas eu quero comprar um tripézinho pra poder pôr aqui e poder gravar tranquilo, pra poder ficar melhor, né? Que é bem melhor do que ali. E aqui o microfone, ó, galera, que você pega... A gente colocou a pilha aqui, ó. E aqui tem a entrada do fone. Então você... Do fone. Do microfone. Então você pega, vem aqui e... Chains. E coloca lá. Encaixou, beleza. Esse aqui você vai ligar no PC, né? E esse aqui, ó. Tá aqui o microfonezinho. Ele vem com esse grampo aqui, ó. Que você pendura ele na gola. Na camiseta ali. Na brusa, onde você quiser. E ele vai fazer a gravação em estéreo, beleza? O áudio fica muito bom, galera. Vocês não têm noção. Enfim, vocês vão ver nos próximos vídeos. Agora, como eu tô gravando com o celular, vocês não vão conseguir ver, né? Não tô usando esse microfone. Mas os próximos a gente vem com ele. E demais vem esse pinozinho aqui de extra. Mas que a gente não vai usar. Então deixa ele lá, beleza? Então é isso aqui, galera. Eu queria mostrar o microfone pra vocês. Graças a Deus, uma nova aquisição pro canal. Estamos aí com 12 minutos de vídeo, praticamente. Mas é nóis. Então não foi nem tanto um unboxing assim. Foi mais um, meio que um vlog pra mostrar pra vocês a nova aquisição do canal. Na melhoria de áudio, beleza? É, galera. É isso aí, viu? Vocês merecem tudo de bueno e de melhore, beleza? Então vamos tentando melhorar aí gradativamente. E na sequência, e na sequência, e na sequência, beleza? Então é nóis, galera. Se você curtiu essa nova aquisição pro canal. Pra vídeos melhores, com áudio melhor. Deixa um like aí no vídeo. Deixa um joinha, beleza? Favorita, que ajuda demais. A todos os meus inscritos. Zika, molecada e todo mundo aí. Valeu mesmo. Ó, ainda deu uma enroscada na gripe aqui, hein? Mas estamos melhorando. Valeu mesmo, galera. De coração. Vocês são zika demais. Vocês são, assim, os melhores inscritos que eu podia ter, beleza? Vocês que fazem essa parada acontecer, tá? Esse aqui é um presente no geral pra todos vocês. Pra que sempre fique melhor, beleza? E se você é um novato de primeira viagem e não tá inscrito no canal. Clique nesse botãozinho bonito que tem aí. Chamado inscrever-se, beleza? E venha fazer parte dessa grande família maravilhosa. Venha fazer parte dessa massa fenomenal de amigos. Que aqui, galera, é tudo mundo gente boa. Beleza? É isso aí, então, galera. Vamos finalizando esse vídeo por aqui. Fechou? E pra não perder aquele costumezinho de sempre. Fiquem na paz. Abraço do Vaz e até a próxima. Fui!